Olá gente e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo para vocês o nosso segundo vídeo de fazendo mudas de roseira na batata. Hoje eu estou trazendo o que aconteceu com a nossa querida roseira na batata que eu plantei já faz duas semanas já. Eu acho que é duas semanas ou provavelmente é duas semanas. Bem, infelizmente a notícia, gente, não é tão boa assim não. Infelizmente o galinho da roseira morreu. Vou aproximar aqui para vocês verem. O galinho ficou marrom. Agora eu vou desenterrar aqui a nossa batata. E a nossa batata também apodreceu. Nossa, eu pensei que não tinha apodrecido porque estava brotando. Estava dando um broto aqui. Eu pensei que ela não tinha apodrecido, mas ela apodreceu. Então, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou parar por aqui? Não. Eu vou refazer o nosso experimento porque eu posso ter feito alguma coisa errada e provavelmente eu fiz. Eu recebi um comentário esses dias aí que teve uma uma escrita que colocou lá dizendo que com ela deu certo. Ela já fez na batata e deu certo. Bom, eu vou refazer de novo. Eu vou refazer até ver assim. Não, realmente não dá certo. Bom, eu fiz primeiro com areia. Eu não vou desistir da areia agora, mas eu agora eu vou fazer com a terra e com um pouco de areia. Tá? A areia eu ainda vou fazer também, mas eu vou fazer em outro boletim, mas vai ser todos num vídeo só. Mas, por enquanto, eu vou fazer pra vocês na areia. Na terra, desculpa. Eu vou pegar aqui um vaso. Deixa eu ver. O que é separado? Um vaso. Ai, meu Deus. Um vaso. Tô vendo. Ah, tá aqui. Aqui. Nossa, esse vaso tá muito grande. Eu odeio ficar procurando as coisas da última hora. Ali eu também tenho um outro grande. Mesma coisa desse. Eu queria um vaso desse tamanho. Não sei se eu reutilizo esse. Bem, por hora eu vou reutilizar esse, tá, gente? Desculpa aí. Eu vou reutilizar esse. Esse daqui mesmo. Vou botar essa terra pra cá. Não. Deixa eu ver. Aqui tem um pouco de areia. Vou botar pra cá e depois vai dar fora essa areia. Vou trocar também a areia, tá, gente? Quando eu fizer o próximo experimento com a rosa na areia também. Na batata e na areia. Bem, por hora essa areia aqui eu vou descartar e pegar uma nova. Porque tá me cheirando mal por causa da batata. Ai. Jogar essa batata aqui fora. Deixar aqui. Eu não pensei que não apodrecia não. Mas tem gente que apodrece mesmo. Vamos lá. Aqui tá o nosso vaso. Eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz no outro vídeo. Tá, gente? Eu vou encher o vaso de areia. De terra. Dessa vez terra mesmo, ó. Terrinha. Com esterco. Nessa terra eu também coloquei areia, tá, gente? Eu disse que ia botar com areia. Mas essa terra já tem areia pra ficar mais aerada. Ficar mais solta. E também pra ficar melhor. Pra melhorar a drenagem, né? Que é sempre bom. Eu vou preencher. Aqui. Eu vou continuar tentando, tá, gente? Eu não vou desistir tão fácil não. Dessa esperinha. Não vou desistir. Pronto. Completei até aqui. Tirar aqui um pouco. Que eu acho que eu coloquei demais. Vou deixar um espaço pra colocar a batata. Pois bem. Aqui está já nosso vaso com Nossa terra. Terra normal mesmo. E agora eu vou pegar Outra batata. Acho que essa aqui é até um pouco menor do que a outra. Vamos lá. Eu vou deixar ela aqui. Vou usar uma faca. E vou fazer Um X. Uma cruz, né? Assim, ó. Um corte. Outro corte. Vou até penetrar um pouco mais. Pode ser que no outro Eu não tenha penetrado bem na batata, não é? Mas vamos lá. Vou penetrar até Mais ou menos o meio da batata, tá, gente? Estou corrigindo meus erros. Pois bem. Aqui está nosso galho. Isso aqui é da rosa normal. Rosa de jardim mesmo. Aquela bem rústica. Que não dá umas flores tão bonitas. Tá? Ah, eu também recebi outra dúvida De outro inscrito Que é em relação também a fazer Esse experimento da batata Com a rosa enxertada Como eu fiz no outro vídeo Que eu postei Vai fazer uma semana Que eu fiz a comparação Eu também vou fazer Mas eu vou fazer Em... Eu vou ver como é que eu faço, tá, gente? Eu vou fazer dois vídeos E posto dois no mesmo dia Vai ser disso Ou eu vou postar um E depois na próxima semana Eu posto outro Mas vocês terão Basicamente dois experimentos em um É, basicamente vai ser isso Eu vou fazer É o mesmo experimento da batata Mas só que várias formas diferentes Pra saber qual dá certo E qual não dá Vamos lá Eu vou fazer um corte aqui No galho de roseira Pra dizer Ah, você A parte de baixo do galho ressecou Pois bem Eu vou fazer outro corte E eu tirei esse galho de roseira Praticamente agora Do meu jardim, tá, gente? Não é de muito tempo Que tá aqui esperando, não Então Um corte na diagonal E achei minha tesoura, tá, gente? Tava sempre usando facas Agora achei minha tesoura Bem, gente Eu tive a linda capacidade Não sei como De perder parte da gravação Do que eu estava fazendo Ou seja Eu já plantei A rosa na batata Não tem complicação nenhuma É basicamente Você seguir O que eu estava falando Anteriormente Nesse vídeo Que foi Eu fiz um X Na batata Cortei uma parte Mais nova Porque poderia ter dado errado Na outro experimento Como eu disse Eu estou fazendo de tudo Para dar certo Tá, gente? Eu vou fazer várias possibilidades E eu fiz o seguinte Eu cortei uma parte mais nova Desse mesmo galho Eu cortei Eu já tinha cortado ele Bem recente Eu tinha Faz uns minutinhos Que eu tinha cortado Não tinha sido de muito tempo Que eu tinha deixado o galho Aqui ressecando Mas, mesmo assim Eu cortei uma parte E coloquei dentro da batata Enfiei na batata E coloquei primeiro Terra Terra com o esterco E uma parte de areia Assim Eu vou mostrar para vocês Assim como está aqui dentro Preenchi Todinho Até mais ou menos Perto aqui da borda Quando eu sempre digo Que eu sempre coloco Aqui na borda Depois disso Eu peguei um pouco de areia Vou mostrar aqui a areia Areia nova Tá gente Eu mostrei a areia Daquela batata Que estava até podre Já Eu botei areia nova Vocês podem estar vendo Que ela é nova Eu já dei uma molhadinha Nela Nessa areia aqui Mas, quando eu coloquei No vídeo que eu perdi Ela estava seca Eu coloquei areia Primeiro Um pouquinho E depois coloquei Terra E preenchi Só Nada mais Como eu disse para vocês Eu vou fazer vários Eu vou fazer mais outros boletins Se por um acaso Esse galho também não vingar Eu também vou pegar A sugestão do inscrito Osmildo Eu estava sempre falando O nome dele errado Oswaldo É Osmildo Eu vou pegar a sugestão dele Que é Fazer isso Mas com um galho De rosa enxertada Eu não tenho Rosa enxertada Aqui no meu jardim agora Aqui eu tinha Que estava tendo um galho bom Para fazer A muda Eu já fiz No No outro vídeo Tá gente Na comparação Que Eu também vou Postar logo logo Não se preocupem É E é isso gente Essa daqui A última parte Do vídeo Que eu perdi Eu retorrei gravando Em outro dia Ela já está aqui Faz mais ou menos Dois dias Que eu gravei A primeira parte E essa segunda parte Essa mudinha Está aqui Há mais ou menos Dois dias Ela está se comportando De uma maneirinha Zinha boa Está mais ou menos Bom Pode ser também Que esse também Não ving Mas eu vou Tentar Vou mudar Vou pesquisar Mais ainda Tá gente Para trazer vocês Uma coisa definitiva Porque tem muita gente Que diz que brota Na batata E tem muita gente Que não brota Bom A primeira parte Que eu fiz Para vocês No outro vídeo Da primeira vez Não brotou A batata apodreceu E o galho morreu Estou até com galho Aqui ainda Seco Infelizmente Mas eu vou Continuar Até dar uma coisa Definitiva Que não dá certo Ou dar certo Tá gente Então é isso Se você gostou Deixa aí o seu gostei Siga minha página No facebook O link está Na descrição Deixe sua sugestão De vídeo De preferência Gente Plantas de clima Tropical Eu posso encontrar Aqui na minha cidade Geralmente Plantas de clima Temperado Posso encontrar Aqui Mas só que Não vai ser tão legal Para mim Porque basicamente Eu vou comprar uma planta E as vezes Ela vai acabar morrendo Então gente Tentem sugerir Plantas de clima Tropical Tá Então é isso Se não for inscrito Se inscreva aí no canal Para receber mais vídeos Como esse Meio doidos Varridos Resolver A pessoa assim Se você pode gostar De mim Ou não Então é isso Gente Até a próxima Tchau Tchau